Desamarrando a Vida Financeira Um novo tempo de bênçãos e prosperidade Você que sente que a sua vida financeira está presa, sem progresso e cheia de dificuldades Chegou o momento de romper todas as amarras e viver o novo tempo que Deus tem preparado pra você A campanha Desamarrando a Vida Financeira irá libertar você das correntes que impedem sua prosperidade financeira Está escrito, quem planeja com cuidado tem fartura Provérbios 21, capítulo 5, parte A A Bíblia nos ensina que os planos bem elaborados levam a fartura Mas o apressado sempre acaba na miséria Ao fazermos um planejamento financeiro Evitamos decisões impulsivas e construímos uma base sólida para o futuro Nesta campanha, as limitações serão quebradas em nome de Jesus Você que precisa de um milagre financeiro, junte-se a nós Durante sete noites no YouTube Canal Pastor Gilvan Marques Orações, 22 horas Campanha Desamarrando a Vida Financeira A Vida Financeira Música 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 Obrigado.